Diretora da Precisa contesta a ata da saúde e nega proposta de 10 dólares por dose da vacina Covaxin. Documento do Ministério diz que valor foi ofertado em reunião em novembro. Contrato firmado em fevereiro previa dose a 15 dólares. Lotes não chegaram e compra foi suspensa após denúncias. A diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, negou em depoimento a CPI da Covid nesta quinta-feira, 14, que a empresa tenha ofertado doses da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde por um valor de 10 dólares a dose, em novembro de 2020. Emanuela Medrades foi questionada pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, sobre escalada de preços da vacina ao longo da negociação. Documento enviado pelo Ministério da CPI mostra que, em reunião no dia 20 de novembro, a Covaxin foi oferecida por 10 dólares a dose. A diretora negou, diversas vezes, que essa proposta tenha sido feita. Não houve nenhuma oferta por o dólar 10 dólares a dose, afirmou. No contrato assinado em fevereiro e intermediado pela Precisa, o Ministério da Saúde concordou em pagar 15 dólares por dose da Covaxin. As doses nunca foram entregues, nada foi pago, e o contrato foi suspenso em junho após denúncias de irregularidades nessa contratação. Essa memória de reunião foi unilateral, confeccionada pelo Ministério da Saúde, e que nós, parte da reunião, não tivemos oportunidade de ler, assinar ou validar o que estava escrito. Posso garantir que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose, e nós o tempo todo, tentamos que esse produto fosse mais barato para o Brasil, declarou Emanuela Medrades. A memória de reunião é mentirosa, questionou Renan Calheiros. Sim, senador, é mentirosa, afirmou Emanuela. Em respostas posteriores, a diretora da Precisa evitou repetir a palavra e passou a chamar a memória da reunião de equivocada. A Covaxin foi o imunizante mais caro negociado pelo governo até agora. A Precisa é representante do laboratório indiano Bharati Biotech no Brasil, mas até firmar esse acordo, não tinha qualquer relação com a indústria de vacinas. Segundo Medrades, não houve outra proposta além da enviada para o Ministério da Saúde para venda por 15 dólares. A política de precificação é da Bharati Biotech. A Precisa não atua na precificação. O que nós tentamos, foi o tempo todo tentar reduzir esse custo. Tenho registros por e-mail, nós temos reunião, afirmou. Em novembro, segundo relato do ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Benjamin Zimler pedindo esclarecimentos, a vacina foi oferecida para o governo pelo valor de 10 dólares. Depois, sem qualquer justificativa nem questionamento por parte do Ministério da Saúde, foi fechado em fevereiro, um acordo para compra por 15 dólares. Abre aspas. O valor da vacina é de 10 dólares por dose, que, em razão de eventual aquisição de montante elevado de doses, o valor poderia vir a ser reduzido, estaria aberto à negociação. Fecha aspas. Diz o documento do Ministério da Saúde lido na CPI. Emanuela Medrades afirmou que esse valor pode ter sido citado como uma expectativa, mas não como uma oferta concreta. Existia, sim, uma expectativa de precificação, de que o produto custasse menos do que 10 dólares. Não sei por que colocaram que custaria 10 dólares, porque não foi ofertada. O que existia no momento era uma expectativa, e eu consigo demonstrar através de todas as minhas comunicações, afirmou. A diretora da Precisa chegou a ler em maios de sua autoria, em que pedia redução do preço ao laboratório Barat e Biotech. A explicação não convenceu Renan Calheiros, que rebateu. Os e-mails que acabam de ser lidos não desautorizam a memória. Ao contrário. Ele colabora. O que desautoriza a evolução, a partir da memória da reunião, é o contrato sigiloso, que esta CPI ainda não teve acesso de quanto a Barat e remunerou a Precisa, que é a dúvida que nós temos em toda essa negociação. É isso que vai explicar toda a variação do preço, afirmou. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.